Douglas, bola rolando, começam as emoções, Douglas, e garoto Devolução pro Lino, é a nova geração de futsal brasileiro, Lino tem Leandro Lino, pedalou, tentou, e a bola foi pro ele, saiu do... De olho no pessoal da Europa que pode roubar Olha a bola na frente, na cara do gol, o Wolverine Olha o corte, o Nenê pegou, tocou pra trás, não, mas lá dentro Gol! Gol! Pra dentro o Nenê só protegeu e... Com certeza estão ligados aqui na nossa transmissão Olha o giro, o Keké na cara do gol Olha ele aí, ó, bola... Tá com repertório, ó, driblinho... Wolverine, o toque na frente, desvio Bruno Atento recuperou, o toque pra trás do Keké, vem pelo alto pro Bruno, é show do Brasil O Keké é do outro lado, Falcão, lá dentro! Gol! Do Brasil! Falcão da 12, o gênio, o melhor de todos os tempos, guarda mais uma Dois Brasil! Zero Costa Rica, de novo o lance Chute pro gol! Lá dentro! Gol! Fala cruzada Ruim ali do Marcel Já dizia o Poeta Passa do Wolverine Tocando e tocando no corredor Ficou de frente! Guarda pro Wolverine Chamou ali pra tabela Toca do outro lado Pintou na quadra ofensiva O bolão! Aí esperto o goleiro da Costa Rica De frente! Pinta na quadra ofensiva Cortou pra dentro Empurrou na... Sentiu o número 11 Na seleção Tá pelo menos na delegação, né? Tem cheiro de título Olha o Douglas! Brincadeira esse goleiro aí! Santa Maria! Aí de novo Olha o contra-ataque Costa Riquenho Poniágua! O toque é bom! Poniágua limpou! Deu! TV3 agitando sua sexta-feira Alex! Chegou o Alex! Vai bater pro gol! Gênio da bola! Falcão! E o Lino, né? Que é postulante O jogador do Sorocaba Apareceu no Corinthians Protegeu, girou, atrasou Gleidson Leandro Lino Ela vem no pivô Douglas Passou Pode pintar o chute Cruzado E a bola... Força aí, Guita! São Guita! Um dos melhores do mundo E faz Olha o chute Lino Bate inédito, hein? Ano passado já foi Olha o chute pro golpe Olha a bola comprida Vem no peito do Falcão! Danda! Bola chegando do Falcão Ih, que bolão! Truno Buscou ali o drible Falcão! Não! Puxou pra canhota Mais da tarde Horário de Brasília Olha o Falcão Olha o Falcão Ih, que... Pronto! Esse Vargas Tirou onda Joinville Vamos esperar um pouquinho aí O chute pro gol Na bola do El Vem Costa Rica Tchau Tchau